Hoje o bicho tá pegando num trabalho, é muito trabalho hoje, esse mudo resolveu encher o pote, o trabalho tá super acumulado, mas que raiva que eu tô hoje, e vamos ter que ralar a mão, tem que separar todo esse cajarrunho aí, e selecionar o bom, separa tudo, mas o mudo tá com a ressaca danada, eu me preocupo com esse mudo, mas tem hora que ele me faz é raiva, não tem compromisso, fica enchendo o pote de bebida e eu dou umas broncas nele, dou umas broncas nele, aviso ele, mas parece que a nossa amizade virou costume pra ele, ele leva na brincadeira, mas não adianta, fala que tá juntando dinheiro, mas recebe no final de semana, chega no início, já tá sem nenhum centavo, tô falando pra ele que ele é muito burro, enfim, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, o problema é dele, né, mas agora estamos lascados no trabalho, tô com cabeça quente, acumulou o serviço, sem contar a goiaba que tá encalhada, que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, que a gente tem que reembalar tudo, e jogar um pouco fora, mas não exatamente fora, que eu vou dar pras galinhas pra tirar proveito, né, e o meu carro ainda tem que ir pra oficina hoje, que o vidro elétrico do meu carro estragou, que eu nem mostrei pra vocês nesse vídeo, e tenha serviço, e olha, tô cansado, tá, cansado, muito de serviço, mas a gente vai dar um jeito, vamos acabar com isso hoje em dia.